Salve rapaziada do canal, mais um videozão aqui pra vocês Como vocês viram aí no título, hoje nós vamos falar dele mesmo Tão famoso aqui no canal, Fake Caldinho E no vídeo de hoje rapaziada, é isso aqui O Brenner roubou meu carro novo Então rapaziada, nesse vídeo vai ser uma coisa diferente Eu vou mostrar as partes mais mentirosas que tem no vídeo E eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários O que vocês acham do vídeo, se é fake ou real Nesse vídeo rapaziada, é uma análise minha E eu quero os comentários de vocês também O que vocês acham, se é forçado demais ou não é o vídeo, beleza? Então rapaziada, pra vocês entenderem melhor Eu vou colocar aqui o Brenner explicando como que vai ser a trollagem fake com o Renaldinho, beleza? Pega aí Fala galera, beleza? Aqui não é o Renaldinho, mas tá começando mais um vídeo aqui no canal É o seguinte, hoje o vídeo vai ser simplesmente uma trollagem Porém, não vai ser uma trollagem com mais ninguém além do Renaldinho Como vocês sabem, o Renaldo, ele comprou um carro novo Um super carro, um carro maravilhoso Foi uma Porsche Boxster, entendeu? Então rapaziada, vocês viram aí o Brenner falando Que ele vai pegar a Porsche do Renaldinho sem o Renaldinho V Mas vocês sabem que é tudo combinado, né? Então agora eu vou mostrar pra vocês o Brenner chamando Quem vai ajudar ele nessa trollagem fake, beleza? E quem vai me ajudar? Ô, Google, 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 Google Que isso, mano? Meu Deus, velho Ô, você vai ter que me ajudar, velho Você vai ter que me ajudar Não, eu não te ajudei nada não Não, me ajuda Sabe o que a gente vai fazer? Você vai querer quando eu falar A gente vai pegar o carro do Renaldo e dar um rolê com ele Tô zoando Sério E quem vai dirigir é você Tô falando sério? A Porsche Mas ele vai ficar bravo demais, mano Demais Ele tá morrendo de ciúmes Tem esse carro, velho Demais Ele tá morrendo de ciúmes Vira então, né, rapaziada O Brenner teve a ideia de fazer a trollagem fake com o Renaldinho Então o Brenner foi e chamou esse rapaz aí Que eu não lembro o nome Porque eu não assisto os caras Então agora eles têm que fazer o quê? Pegar a chave com o Renaldinho, né? Então aqui eles combinam como que eles vão fazer Pra pegar a chave do carro do Renaldinho, beleza? Olha aí um pedacinho Vamos entrar lá no quarto dele enquanto ele tá dormindo Vamos pegar a chave do carro dele Aí é só sucesso, entendeu? Aí, aí é que vai ser o negócio Porque ele sempre teve muito ciúmes desse carro, né? Ele tá morrendo de ciúmes E ele não deixa ninguém dirigir Então, rapaziada, vocês viram aí, né? Os dois combinaram de entrar no quarto do Renaldinho Que é óbvio que ele não tava dormindo Pra pegar a chave Então, pega aí pra vocês verem Como que eles pegam a chave e o Renaldinho não acorda Você acha que fosse verdade e o Renaldinho não ia acordar? Pega aí um pedacinho 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 Será que ele tá acordando? Porque o barulho desse carro é muito alto É muito alto, mano Mas eu não tô nem acelerando o carro direito Pra gente sair, tipo assim Sem problema nenhum Sem problema nenhum dele ouvir, entendeu? Ai, meu Deus do céu Vamos com muita cautela Calma Então, rapaziada, vocês viram Eles pegaram o carro E agora eles vão sair da casa Mas antes deles saírem Olha o barulho que eles fazem E o Renaldo não acorda Se fosse verdade O Renaldo ia acordar sim É, mano Agora é hora da gente ir embora Então, rapaziada Vocês viram aí Pegaram a chave do quarto do Renaldo Já saíram da casa E agora eu vou colocar um pedaço Dele saindo da casa, beleza? Pelo amor de Deus Cadê a chave? Abra o portão Cadê a chave? Abra o portão Como é que abre? Ai, meu Deus do céu Achei Tava dentro do porta-luva Vai Já abri Vamos pôr o cinto, né? Eu já puso aqui Eu tô de cinto agora Ah, tem que pôr o meu Ai, meu Deus Será que ele tá vindo? Eu acho que ele tá procurando a gente lá na casa Mano, eu tava na rua, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tamo aqui Mano, eu tô mandando o carro do Renaldo, mano Meu Deus do céu Rapaziada, vocês viram ele saindo da casa Vocês repararam bem aí ou não? Eu vou colocar de novo E vocês olhem bem, hein? Que eu vou falar na próxima parte agora Um detalhe que muitas pessoas não devem ter visto Pelo amor de Deus Cadê a chave? Abra o portão Cadê a chave? Abra o portão Como é que é? Abra, meu Deus do céu Achei Tava dentro do porta-luva, vai Já abri Vamos pôr o cinto, né? Eu já puso aqui Eu tô de cinto agora Ah, tem que pôr o meu Ah, meu Deus Será que ele tá vindo, velho? Eu acho que ele tá procurando a gente lá na casa Mano, eu tava na rua, mano Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tamo aqui Ué, eu tô matando o cadernal do mano Meu Deus do céu Então, galera Vocês não conseguiram reparar um detalhe aí, né? Então, eu não vou falar agora, não Eu vou falar mais pro final do vídeo Pra vocês entenderem bem Então, continua vendo o vídeo aí Que eu vou falar, hein? Aqui Ué, eu tô matando o cadernal do mano Meu Deus do céu Mano, você tem noção que a gente tá com a porta do Enaldo? Mano, agora a gente precisa dar a volta Ai, meu Deus do céu O que a gente vai fazer? Mano, a gente não pode Vocês viram, rapaziada? Eles pegaram o carro Já tá andando na rua Então, agora Eles param no meio da rua Pra fazer graça com o carro do Enaldo Fica olhando aí Esse carro é conversível Abre o teto pra gente ver Preparado? Vai lá, vai Meu Deus do céu Vamos passar pra lá agora, assim, ó Sem rumo Vamos voltar, né? Isso Vamos virar o carro Porque a gente tá errado aqui na rua Tá lá Tô me tirando até foto Viram, né, rapaziada? Os caras pararam o carro no meio da rua Pra fazer graça com o carro do Enaldo Só que também, rapaziada Ali é um lugar onde mora só playboyzinho Então ali não tem muito perigo de parar no meio da rua Então, rapaziada Vocês viram aí, né? Agora, eles vão passar de frente à casa do Enaldo E esse cara que tá dirigindo Me pergunta se ali que é a casa do Enaldo Sendo que é Muito devagar Cadê? Porque aqui é a casa do Enaldo, né, mano? Aqui é a casa dele Então, ó Vamos passar devagarzinho aqui Vamos passar bem devagar Olha lá Olha ele ali Ele acordou Olha ele ali Oi, Enaldo Eu tô passando com o meu carro Mano, é... É... Tá mudando o rolê Isso foi dele do Brenner Mentira, foi o Hugo Então, rapaziada Vocês viram aí O Enaldo viu E eles fingiram que tava correndo E agora O Enaldo liga pra eles E eles atendem o Enaldinho Fingindo que tá nervoso Olha aí Mano, eu não sei se você Eu saio tanto do meu calcinho avisar, né? Mano, mas é que... É porque o cara chamou a gente, mano Enaldo, você tem uma fera dentro de casa Volta aqui, velho Vocês estão ficando doidos Enaldo, eu não tô ouvindo muito bem Mano, eu não tô ouvindo Enaldo, Enaldo, Enaldo Tá falhando, tá falhando Então, rapaziada Vocês viram aí, né? Eu quero a opinião de vocês Quem vai fazer a análise desse vídeo É vocês Se é fake ou real Agora, rapaziada Vamos voltar naquela parte lá Que eu falei pra vocês Prestarem atenção Você lembra muito bem Dessa parte aqui, né? Pelo amor de Deus Cadê a chave? Abra o portão Cadê a chave? 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 Abre, meu Deus, chave Achei, tava dentro do porta-luva Vai Já abri Mas antes de tudo, mano Vamos pôr o cinto, né? Eu já pus aqui, ó Eu tô de cinto agora Ah, tem que pôr o meu Ah, meu Deus, será que ele tá vindo, velho? Eu acho que ele tá procurando a gente lá na casa Vocês repararam Que assim que eles estavam saindo da casa Quem estava lá no meio da rua Olhando ele sair do portão? Olha aí, ó Pelo amor de Deus Cadê a chave? Abra o portão Cadê a chave? Abra o portão Como é que abre? Ai, meu Deus, chave Viram o rapaziada que estava lá no meio da rua? Tá ligado o que que é, né? Ou é o segurança do local Ou é polícia Porque ali onde eles moram, rapaziada É lugar onde só mora gente rico E você está ligado Não sei se muita gente sabe Toda vez que você vai sair de casa Desses locais assim Que só mora gente rico Você tem direito de ligar Pro segurança ali do local Pra eles ficarem no portão Esperando você sair Porque aí pode ter roubo Essas coisas, né? Então, se fosse verdade O Enaldo acordasse Olhasse lá A Porsche não estava lá Você acha que o Enaldo Não ia chamar a polícia, galera? E o segurança da rua Tá lá, viu? Você acha que se fosse verdade O Enaldo Não tinha chamado a polícia faz tempo? Então, galera O videozão de hoje foi isso aí Quero a opinião de vocês, galera O que que vocês acham? Vocês acham que os caras foi Pegou o carro escondido O Enaldo saiu lá, viu Se fosse verdade O Enaldo já tinha chamado a polícia Bem antes dele ter visto eles E outra, rapaziada Vocês lembram dessa parte aqui, ó Que o Enaldo saiu lá fora E viu eles no carro? Olha pra vocês verem, rapaziada O Enaldo tá até de corrente no pescoço E naquela parte Que eles foram acordar o Enaldo O Enaldo não tava Olha lá pra vocês verem, ó Pode reparar Que o Enaldinho não tava de pulseira Eles pegam a chave E o cara não acorda Os caras fez graça Com o carro do Enaldo Pegou escondido Se fosse verdade Você acha que o Enaldo ia aceitar isso aqui, ó? Não ia nunca, rapaziada Primeiramente Foi o que eu falei pra vocês O Enaldo ia chamar a polícia Pra depois tentar ver Onde o carro tava, beleza? Então, galera Eu quero a opinião de vocês aqui, ó Se o vídeo é fake ou real Vocês que vão decidir, beleza? Então Até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho